Olá, bem-vindo ao Minuto AB. Sabe aquela parte da peça, dos fatos, na qual você tem que narrar o que aconteceu? Nós hoje vamos trazer quatro perguntas para te noitear na construção dessa parte da peça, no que tange a resposta à acusação. Essas aqui são quatro perguntas para te auxiliar na construção dessa parte da peça, que chama dos fatos, na qual você vai narrar o que aconteceu. Em que pese a uma mera narrativa do que aconteceu, alguns pontos devem ser observados, até para trazer elementos que vão beneficiar o réu. A primeira pergunta é o que ocorreu e a segunda o que diz a denúncia. É importante saber o que aconteceu e o que diz a denúncia sobre esse crime praticado e por que o réu foi denunciado. Então tem que se ler o que aconteceu, o que o exercício, o que o caso prático demonstra para você e principalmente o que consta na denúncia. As outras duas perguntas são cruciais e muito importantes. Primeiro, existe algo que revela que a denúncia não deveria ter sido recebida? Que essa vai cair em uma das hipóteses de rejeição da denúncia. Se de repente você verificar no seu exercício ou no caso prático que existe algum elemento que evidencia que a denúncia não deveria ter sido recebida, você vai contar isso na parte dos fatos. Você vai narrar isso que aconteceu. E a quarta e última pergunta é existe algo que pode ser mencionado em favor do réu? Então você vai ler ali a peça, a narrativa. Se for um caso prático, o inquérito policial. Se for um exercício, você vai ler o exercício e vai extrair os elementos que de repente podem beneficiar o réu. E a partir da resposta dessas quatro perguntas, você vai construir a narrativa dos fatos na sua peça. Sempre observe essas quatro perguntas, principalmente no que tange. Se é algo que evidencia que a denúncia não deveria ter sido recebida, que vai ser uma das suas teses de defesa, ou se existe algo que pode beneficiar o réu. Mas mais importante que essas quatro perguntas é, e eu destaquei, não invente nada. Você deve se ater ao que o caso traz para você. Você não pode inventar um fato que não aconteceu. Isso pode gerar algo negativo para o réu. Então nunca invente. Sempre se norteie por essas quatro perguntas aqui e verifique algo que possa beneficiar o réu, mas que de fato conste no caso. Nunca invente nada. Espero ter gostado da aula de hoje e continue acompanhando. Obrigado.